Salve Netfuzul, da Netfuzes, que aí, Drops e Estica, torcida Tricolor, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops também hoje, dia 8 de novembro de 2023, pra gente falar bastante aí sobre as repercussões do título inédito, da glória eterna, vamos deixar o amigo de casa totalmente a par do que de melhor acontece no nosso Tricolor, e hoje a galera esquece, né? Eu também tava um pouco esquecido, hoje tem jogo, o Fluminense enfrenta o Internacional de Porto Alegre lá às 19 horas, então vamos falar bastante sobre como o Fluminense também tá se preparando pra esse jogo, mas não sem antes pedir aquela moral, você que tá chegando aí, já chega no like, aquela voadora de like, o like é fundamental pra manutenção do nosso trabalho, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no Netfuzul, compartilha vídeo, comente, tudo isso é muito importante aí pra que a gente possa continuar produzindo conteúdo pra você, e você que não é membro, seja membro, é baratinho, você vai ter uma série de vantagens, participar de live, por aí vai, beleza rapaziada? Então sem mais delongas, vamos aos nossos temas, o primeiro é esse aqui, recado de craque, palavra de quem entende, palavra de quem já esteve lá, Kun Agüero, Sérgio Agüero, que pra mim foi um excelente atacante, um excelente número 9, inclusive ele foi uma peça muito importante, um ídolo lá no City, logo que o clube é comprado e tem essa virada aí recente, tendo muito poder aquisitivo, muita grana, e foi um dos ídolos desse processo inicial, que hoje culmina, obviamente, com sucesso muito grande na Premier League e também campeão da Champions League, que é o time, inclusive, Fluminense, pode pegar no Campeonato Mundial desde que ele passe pelas semifinais e também o City passe. E o que que o Kun Agüero falou, Vitor Costa? Ele falou o seguinte, como vocês queriam ganhar? Impossível, ele falou que encontrou com alguns amigos que torcem pro Boca, que vieram ao Rio de Janeiro, inclusive, e ele confortou os amigos, obviamente, mas ele falou que só há um rei de Copas, somente um time é capaz de ser o campeão, só sai um, não tem jeito. E ele falou o seguinte, Fluminense teve 99% de posse de bola no primeiro tempo e o Boca 1, obviamente que ele deu uma exagerada, mas ele quis reforçar o seu argumento. E ele disse, assim é impossível ganhar. Mas concordo com a análise do Kun Agüero, a gente sabe que outras valências do jogo, outras características do jogo também contam além de posse de bola, obviamente, o principal objetivo do futebol, acho que é desnecessário falar, mas é bom falar, é o gol, mas realmente quando você tem mais posse de bola, você tem a maior chance de chegar ao gol. Então concordo pra caramba com o Kun Agüero, que foi bastante honesto na sua análise e reconheceu a imensa superioridade técnica do Fluminense sobre o Boca. E você, o que achou da declaração do Kun Agüero? Coloca aqui na caixinha de comentários. O Kun Agüero, que se não me engano, teve filho, casado, já foi com a filha do Maradona, o filho dele é neto do Maradona. Gostava muito desse jogador, muito rápido, abreviou a carreira por conta de um problema cardíaco. Agora a gente vai pra o item número dois, falar um pouquinho sobre o JK. A gente fala muito da letalidade do German Cano, mas a gente precisa falar também do JK, o quanto ele foi importante nas eliminatórias, na fase final da Copa Libertadores, nos mata-matas. E ele se juntou aí a outros três jogadores, aliás, na verdade não, a outros dois jogadores. Ele se torna o terceiro jogador brasileiro a marcar, a fazer gols em toda a fase eliminatória. Ele se junta a Jardel, que em 1995 conseguiu o tal Façanha e Gabriel Barbosa em 2019. Então marcam times muito vitoriosos. O Grêmio daquela época, o nosso rival agora do final da década de 2010 e agora eu espero que o Fluminense também possa criar sua dinastia e por que não ser campeão mais uma vez ano que vem da Copa Libertadores da América. Acho o JK herói pra caramba desse título. Se eu tivesse que colocar três nomes, três heróis pra essa conquista é muito difícil. acho que é uma conquista basicamente coletiva, jogadores falam em família, eu acho que o jogo coletivo do Fluminense é muito importante, mas se eu tivesse que colocar em três, tivesse que dar nomes, três nomes pra essa conquista, eu falaria sobre o Fernando Diniz, eu falaria sobre o Germancano e falaria sobre o JK. Fernando Diniz por organizar todo o trabalho e representar o grupo. O Germancano pela regularidade, pelos gols em todas as fases e o JK pelo desprendimento e pela característica de ser um jogador decisivo nos momentos mais difíceis. Concorda comigo, discorda de mim, coloca aqui na caixinha de comentários que eu quero a sua opinião. E pra fechar, Pep Guardiola, o homem, um mito, em pessoa, falou o seguinte, sobre o Dinizismo, perguntado lá pelo Fred Caldeira, lá do TNT Sports, ele falou que sobre o Dinizismo ele quer conhecer, disse que não conhece e parabenizou o Fluminense aí pela conquista da Copa Libertadores, demonstrando conhecer o futebol sul-americano, falando que é muito importante, ele sabe que é muito importante, quem milita no futebol sabe a importância da Copa Libertadores. E você já está ansioso pelo Campeonato Mundial, acha que vai ver mais tranquilo, vai ficar nervoso? Coloca aqui na caixinha de comentários. Mais um Drops chegando ao fim, antes de sair, não se esqueça, deixa o like, o like é fundamental, salvações de colores e até a próxima. Fui, tchau, tchau.